Eu sobrevivi Tenho história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar De viagem marcada, só com a ida De brandesses comédia, com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, drogue e piscina Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima Diamante rosê, me deixa exalando, autoestima O perfume mais caro, o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega a minha quadrada É bom que fios não me passa, que não arruma nada A caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrela E o fuzil, já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Vi o amor da minha mãe, em um pequeno gesto de olhar Já sabia, sempre soube no que há da Quem diria que onde passasse a encanta Mergulho nessa pacidão É tão molhado que parece piscina de natação Eu sei bem o que ela quer, do que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram Pontas soltas no cinzeiro, ao demais giro o ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida, eu sei que meu Deus vai guiar Desviagem marcada, só com a ida De brandes e comédia, com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Música